Música Primeiro-ministro no Vice-Primer-Ministro celebra Natal, Ramutuk Orfanato Sierra. Primeiro-ministro Cairela Sanana Guzmão, no Vice-Primer-Ministro, Ministro-Cordeador, Assunto Econômico, no Ministro Turismo, no Ambiente, Francisco Alboadilay, e a lorong-ronra sin limafula en dezembro, celebra Natal, Ramutuk Orfanato Sierra, e a Centro Comensão de Lí. E a celebração, primeiro-ministro, faze aifuan, pasta nebe completa, o sasã, baes colalian, balabar e xira, o senhor Orfanato, no Uma Mahon. A celebração, o governo realiza o objetivo, e a tudo que está, o governo nafante apoia o labaric xira, tamba o labaric xira, com o futuro nasa união. Sermonio Natal Hamutuk, participa o labaric xira, o órfanato sira, vítima sira e o mamahon, no EMA ou deficiência sira, e a Teritorio Nasional, atudo, EMA ou deficiência sira, labelesen de diskriminação. Antes de nós, Primeiro-ministro, faze ainaan, no modo da comunidade, e a área balung, e a capital delí. Rafael Duzres, Romalo Neves, ZMN. Obrigado.